Em primeiro lugar, agradeço o convite da Fundação AIP. Em segundo lugar, para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Malheiro e sou Presidente do Focus Group. Para além disso, sou arquiteto e falando um pouco sobre esse tema, sobre arquitetura, é importante perceber a mudança que os tempos atuais e nos últimos 20, 30 anos principalmente, trouxeram à construção de edifícios e, obviamente, e como consequência ao projeto dos edifícios. Cada vez mais é importante integrar, é fundamental integrar as tecnologias e integrar a arte nos edifícios. Foi esse também o projeto do Focus Group. O Focus Group resultou exatamente dessa antecipação que nós procurámos fazer e procurámos servir os nossos clientes, integrando dentro de casa, não só e não sermos apenas um gabinete de arquitetura, mas sendo uma empresa de arquitetura e uma empresa de engenharia e uma empresa de paisagismo e uma empresa de design, uma empresa de interior design, uma empresa de planeamento e urbanismo. Portanto, nós incorporámos todos os serviços de projeto para podermos servir os nossos clientes o melhor possível. E essa foi, digamos, não é só hoje uma realidade dessa integração da arte e da tecnologia no projeto de edifícios, mas era também para nós uma obrigação e uma necessidade fazê-lo para ganharmos dimensão. Dimensão para quê? Dimensão para poder internacionalizar. Essa realmente, e hoje em dia, se todos ouvimos na televisão que o setor da construção está numa crise profunda, é óbvio que os serviços associados ao que estão a montante da construção estão, obviamente, numa crise ainda mais profunda. Embora é fundamental percebermos esta crise, ou seja, esta crise neste setor, a crise atual só veio agudizar um problema que era mais que óbvio que iria acontecer e foi essa a antecipação que nós fizemos e por isso estamos hoje em muitos países a trabalhar. Porquê que eu digo que só vem antecipar? Porque é muito simples e é importante que todos percebamos isto. É importante perceber que Portugal fez em 20 anos o que a maior parte, 20, 30 anos, o que a maior parte dos países fizeram em 50, 60 anos. Em termos de construção, em termos de construção de edifícios, de equipamentos, de infraestruturas e isso é um facto irrepetível na nossa história e faz com que nós tivéssemos que aumentar a capacidade instalada neste setor do projeto e da consultoria de arquitetura e de engenharia. Tivemos que aumentar, as faculdades debitaram arquitetos e engenheiros para o mercado porque havia mercado, porque havia uma vontade de entrar num mercado que era dinâmico, mas que na realidade, e para quem terminou o curso mais recentemente, veio a revelar-se uma desilusão. Uma desilusão porque não há mercado. E, portanto, a alternativa só era uma, era ir para o estrangeiro. E para o estrangeiro, não digo emigrar, mas essa é uma característica que os serviços, neste caso, e como disse Luminol Moura há pouco, nós estamos a trabalhar para o mundo. E é a vantagem dos serviços, é que a construção tem que ser feita no local. Os serviços podem ser prestados a partir de qualquer lado, para qualquer ponto do planeta. E é isso que nós fazemos hoje. Nós hoje trabalhamos e procuramos, pagando os nossos impostos em Portugal, contratando arquitetos e engenheiros em Portugal e procuramos servir os nossos clientes em todo o mundo, sejam eles de que nacionalidade forem, sejam eles portugueses que estão a investir, sejam os estrangeiros que estão a investir em Portugal, sejam árabes que estão a investir em África, sejam africanos que estão a investir na Arábia. Portanto, procuramos servi-los a partir de Portugal, obviamente tendo apoio localmente, parceiros, etc, etc. Mas, deixem-me voltar aqui à arte e à tecnologia nos edifícios. Sabemos, não sei se todos sabem isto, mas nos anos 60, principalmente, houve uma tendência muito grande e muito interessante de incorporar a arte nos edifícios. Temos vários exemplos, já é uma coisa que vem de mais atrás, mas nos anos 60, principalmente, houve um grande boom dessa cultura de incorporar a arte nos edifícios. Foi-se perdendo, houve uma tentativa de um amigo meu aqui, que trabalhava na Parque Expo, de procurar integrar nos edifícios da Parque Expo algumas obras de arte. É óbvio que nos tempos de crise torna-se mais difícil, porque é necessário que haja dinheiro para fazer esse investimento, mas para a tecnologia há sempre dinheiro. E nós temos que estar adaptados a essas novas tecnologias, temos que projetar os edifícios com essas novas tecnologias. Os edifícios hoje, para além da localização, que é, digamos, o ponto forte de qualquer promotor imobiliário, é a localização. Aliás, costumam dizer que são três fatores importantes, é localização, localização e localização. Mas eu acrescento também, não só a qualidade do projeto, a funcionalidade do edifício e também a tecnologia que ele tem incorporada. Porque hoje toda a gente necessita da tecnologia e que as coisas funcionam. Mesmo na elaboração de projetos, a tecnologia mudou. Eu ainda me lembro, quando comecei a trabalhar, que era num estirador que se fazia aos projetos, fazia-se tinta da China, depois usávamos uma lâmina para raspar. Hoje em dia tudo mudou. No princípio da minha atividade, começaram a aparecer os computadores, começaram a aparecer os computadores para o autocado, umas plotters fantásticas que eram a canetas e que se uma pessoa se distraía, aquilo se entregava o desenho todo. Hoje em dia não. Hoje em dia, como disse há bocadinho, até impressoras 3Ds nós temos. E isso não só nos facilita o trabalho, mas também dificulta, por outro lado. Dificulta porque os clientes pensam que é só carrar um botão e o projeto sai. Dificulta porque somos obrigados, para ser competitivos, somos obrigados a usar as tecnologias na nossa produção. Temos softwares, BIM, softwares, tudo e mais alguma coisa para fazer os projetos, que nos ajudam, mas porque cada vez temos menos tempo para o fazer. E esse é um problema, porque o tempo às vezes é contraproducente, a falta de tempo para podermos fazer trabalho de qualidade. Eu só para terminar, queria só deixar-vos aqui uma nota de esperança. Apesar deste setor estar em crise, da arte e da arquitetura em particular e da engenharia em Portugal, eu acredito que, obviamente, nada será como de antes. Nada será como nos habituámos nos últimos 30 anos, como eu expliquei no início. No entanto, eu acredito que nós, portugueses, temos demonstrado ao longo dos séculos uma capacidade enorme de adaptação. É isso que estamos a fazer agora. Estamos a adaptar. As empresas estão-se a adaptar, estão a procurar outros mercados, arquitetos e engenheiros estão a procurar oportunidades fora de Portugal, naturalmente, mas que serão muito úteis, certamente, porque serão pontas de lança das empresas portuguesas que os souberem e puderem aproveitar nos mercados para onde eles estão a ganhar competências, estão a ganhar conhecimento, estão a ganhar cultura local e eu acredito que nós vamos saber ultrapassar isto. Eu acredito que a crise neste setor estará, obviamente, intimamente relacionada com o restante, mas eu acredito que nos próximos anos, a breve trecho, as coisas vão melhorar e é esse sinal de esperança que eu queria deixar aqui para o futuro de Portugal. Muito obrigado.